Olha aí as imagens da matéria do Raimundo, que é a prisão de um homem suspeito de um homicídio que ocorreu no início deste mês no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. A vítima, Josenildo Gomes da Silva, foi morta a golpes de faca. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para mostrar o seguinte. Ah, mas o crime aconteceu e a polícia, eu entendo muitas vezes, a família, não é, meu primo? A família diz assim, não, mas tem que prender logo. Claro, você teve um ente querido morto dessa forma, é natural que a família cobre um resultado rápido, que tudo aconteça com rapidez. Agora, a polícia faz o possível. O que a polícia não pode é atropelar prazos, atropelar processos, atropelar as técnicas, porque quando a polícia chega a uma conclusão do caso, ela chega com firmeza, com tudo amarrado, porque senão você manda para o Ministério Público e o Ministério Público nem faz a denúncia. Então, veja, foi no início do mês e agora o suspeito foi preso. Raimundo Lima, Raimundo Lima ao vivo. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer sempre recebê-lo aqui. Estava falando, pode demorar, mas as algemas, como diz o ditado, uma hora são colocadas nos pulsos do suspeito. Pois é, boa tarde, Douglas, boa tarde para a nossa audiência. É o trabalho da polícia civil, da polícia judiciária, é dar respostas para a sociedade. E muitas vezes os autores desses crimes até relaxam um pouco dos cuidados, acham que a polícia não vai bater a porta, foi o caso desse aí, que inclusive foi preso em casa porque achou que o caso tinha sido esquecido, mas não foi. Essa semana o DHPP bateu na porta dele e o levou preso. O Alisson Henrique da Silva Souza foi preso preventivamente por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele estava sendo procurado pelo assassinato de um homem de 34 anos, identificado como Josenildo Gomes da Silva, também conhecido como Blade. O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de maio passado, em um trailer, no bairro Mocambinho. A vítima foi morta a golpes de faca. No dia ocorreu uma briga, primeiramente, entre essa vítima e o autor. Amigos da vítima entraram nessa briga. Há um vídeo, inclusive, mostrando o autor sendo agredido. Logo depois o autor sai do local, vai até a própria residência, se arma com a faca e retorna. Esse autor tentou ferir o amigo da vítima, que foi quem mais o agrediu, não conseguiu, e pegou a vítima nas mediações e estava distraída, segundo testemunha. A vítima estava de costas, quando o autor chegou e desceria o facado na região do pescoço e das costas. Segundo uma testemunha, a vítima jorra sangue pelo pescoço. Ela morreu quase que imediatamente. O acusado foi preso em casa, na Vila São Francisco Norte, ao lado do bairro Mocambinho. O Alisson já tem três processos judiciais, por posse e tráfico de drogas, e também por receptação. Aqui no DHPP, ele disse que mais esse crime foi cometido por legítima defesa. Só que as investigações provam exatamente o contrário. Ele fala que a vítima estaria armada na ocasião também. Só que esse não é o relato das testemunhas. Segundo as testemunhas, a vítima estava de costas na ocasião. Ele se aproveitou dessa situação, já que não conseguiu ferir o amigo da vítima, foi até essa vítima e desferiu o golpe pela região das costas, que atingiu o pescoço. Bom, mais um crime aí, para esse suspeito responder aí perante a justiça. Aguardar que os trâmites sigam dentro da lei e que ele seja devidamente punido pelo crime que cometeu. Douglas. Ô Raimundo, só para a gente não deixar passar nenhum detalhe, não é a primeira vez, né? Não. Dele, não é a primeira vez. Agora, o que eu acho interessante é a argumentação dele. É sempre uma legítima defesa, né? Quer dizer, é incrível. Deve ter um azogue, como se diz no popular, para esse tipo de problema. Quer dizer, não, rapaz, eu vinha passando ali na rua, alguém me atacou, tentou me assaltar com a arma, eu tive que reagir. Ah, eu estava em casa, um assaltante entrou, eu tive que reagir. Quer dizer, poxa, é muita coincidência, viu? É muita coincidência. Pois é, legítima defesa, mas como disse o delegado aí, ele foi em casa se armar e voltou para o local. Legítima defesa desse jeito aí, é difícil, é complicado. Exato. Ô Raimundo, só uma observação. Você lembra, já faz um tempo, falando de legítima defesa, nesse caso foi legítima defesa mesmo. Você lembra daquela senhora que estava, acho que você fez a reportagem, ela estava em casa, sozinha, aí acho que era noite. Você lembra, meu primo? Aí invadiram a casa dela, ela já deu uma certa idade, rapaz, ela pegou o revólver e mandou bala no assaltante, matou o assaltante. Aí muita gente foi questionar, mas uma senhora dessa, então foi provado realmente que ela atirou, você lembra disso, né? Lembro, lembro, sim. Foi aqui no bairro São Pedro, um assaltante, um ladrão entrou e invadiu a casa dela e ela tinha uma arma que pertencia ao marido, que já tinha morrido, inclusive. Ele deixou essa arma com ela e, inclusive, há relatos de que ela teria tentado, pediu para que ele não entrasse na casa, que fosse embora, mas o ladrão insistiu, invadiu o imóvel e ela, legitimamente, defendeu o seu imóvel e a sua segurança e atirou no criminoso. E aí, uma situação do que essa, já tem elementos mais do que suficientes para aprovar a legítima defesa. Ele ainda pediu para não entrar, não entra, eu estou armado aqui, tem arma, daí entra e tal. Ah, senhora, é aquela história, né? Você entra, mas muitas vezes se esbagaça, dependendo da situação, mas olha, queria chamar a sua atenção, porque daqui a pouco o Raimundo Lima volta. E, Raimundo, nós vamos falar um pouco mais sobre esse caso, digamos, comentar mais esse caso, porque é o assunto do dia, o que todo mundo está comentando. Esse cantor que foi morto durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Quer dizer, triste, Raimundo, a gente teve uma situação daquela, também envolvendo músico, né? Aquele último caso que terminou atingindo a criança. Isso, no dia seu acudente. Também, os pais são músicos, voltavam de uma apresentação, também uma perseguição a criminosos, e agora outro caso envolvendo músicos, só que desta vez a criança foi baleada, passou por cirurgia, enfrenta inclusive problemas, até ficou com sequelas. Mas, nesse caso, o músico terminou perdendo a vida, né, Raimundo? Pois é, terminou perdendo a vida, ele morreu às 5 horas da manhã de hoje, lá no HUT. É uma tragédia, é uma fatalidade, houve imperícia, ou seja, tudo isso aí vai ser provado depois, durante o desenrolar do inquérito. Mas o fato é que, neste momento, uma família está arrasada. Daqui a pouco você volta, Raimundo. Isso, com detalhes. Até já, obrigado, Raimundo Lima.